Fala galera, beleza com vocês? Aqui é a Kayser, todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, hoje nós estamos aqui para mais um desafio Lucky Block contra o Slaydeman Ele chegou aqui na nossa vila, ali na frente, ó, e tá destruindo tudo E eu tô aqui com a gente, fala aí, agente Steve Fala aí galera, agente player na área direto das origens, é nóis Ele tá aqui disfarçado de Steve porque o agente não pode aparecer, galera Sim Então, seguinte, o Slaydeman tá lá na frente fazendo a bagaceira destruindo a vila inteira E nós temos o objetivo de tentar ter sorte, abrindo as Lucky Blocks pra ir lá destruir o Slaydeman, beleza? Então já deixa aquele like se vocês gostam desses desafios aqui no canal Que é muito importante o apoio de vocês E também já escreve aqui no comentário se vocês acham que nós ou o Slaydeman aqui vai dar melhor nesse desafio O que você acha, gente? Quase que eu caí daqui, é nóis, né? Tem que ser nóis, senão deu ruim É, tem que ser nóis galera, mas é isso, vamos lá Vamos, 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 vamos começar Temos aqui o Peck e também minha picareta Eu vou me jogar aqui embaixo Será que daqui já dá pra ver? Meu Deus do céu, meu Deus Tô vida louca Pera, não vai pra lá não, não vai pra lá não Calma, calma, calma Eu ia matar ele na picaretada Olha ele lá, galera Ele tá lá na frente, mano Vai, pode começar a abrir, pode começar Vai, 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 vai Nossa, sorte que eu nem invisto, eu ia ser obrigado a matar ele Eu tenho uma roupinha de couro Eu tenho uma roupinha de couro Eu tenho todos os cavalos possíveis Eita Eu tenho uns gatos Acho que alguém se deu mal Acho que alguém se deu mal Eu peguei Ai Olha isso, legal Moça, mano, você transformou seus cavalos tudo em esqueleto por conta do raio É, então Meu Deus do céu É, o Toad Ai, minha cabeça, mano Meu Deus O Bob tá aí? Caraca, velho Pera Eu peguei já um bloquinho aqui de... Sai, sai de perto de mim, Bob Filho da mãe Sai perto, sai de perto Ai, caraca Pera Eu vou te jogar dentro do bau do fim Ai, 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 ai Meu Deus Não, mano Seu dono é esse aqui, Bob Não morre Se você morrer aí Você perde seus itens Cuidado Vem, vem cá A verdade Eu quero a gente explicar Tá Game Rully aí, pelo amor de Deus E o Spallpoint também Não, o Spallpoint não precisa Só Game Rully Nem lembro como é que é Faz aí Game Rully Keep Inventory True Nossa, meu Deus do céu Nós somos quase um dicionário de comando Pera Sai Ai, você invocou um slime gigante aqui, mano Olha isso Tô tentando fugir Tô tentando fugir Meu Deus Você tá fugindo Se você tá fugindo de um slime O que você vai fazer com o Slenderman? Ah, não Ah, não O Slenderman é outra história, né Não tem opção O Slenderman eu tenho Nós temos uma dupla aqui Que eu acho que não sei Não sei Caiu um monte de diamante aí, viu Caiu um monte de galinha também Que meu Deus Por que o Bob tá vindo? Sai daqui, Bob Ai, o que que aconteceu? Meu Deus Apocalipse zumbi acontecendo Ai, caraca, mano O que que tá acontecendo? Vai Ai, estão vindo todos em mim aqui Eu sou do bem Eu sou do bem Nossa, olha só Olha isso Ai, meu Deus Eles ainda estão vindo aqui em mim também Isso é fora Caralho Meu Deus do céu Calma Calma Ai, caraca, mano Não Não Sai de trás de mim Ah, não Não Não, eu vou dar um fora Vou partir pro outro lado da ilha Tô fora, mano Tem Esse slime gigante Ele continua seguindo, velho Olá Olá, galera O Slenderman, mano Meu Deus Ele tá só esperando a gente Viu, a gente Entendeu? A gente, a gente, a gente Nossa, mano Ai, caraca Nossa, olha a sorte que eu tive Isso não vai botar a fé, mano O que que rolou? Eu tava debaixo de uma árvore Vem aquela gaiola de ferro Ah A folha me segurou a lava, mano Olha lá Nossa Nossa, mano Que isso, hein Meu Deus do céu Olha, galera Bora lá Nós ainda temos Ih Caraca, mano Eu vou ter que dar dificuldade zero, velho Ô, louco Valeu Eu explodi o spawn Você explodiu o spawn? Nossa Foi sem querer, mas eu explodi Eu spawrei um item, você viu? Não vi Meu Deus do céu Você escondei dificuldade zero? Só eu acho que eu não vi Nossa, mano Tem uma roupinha de cor aqui pra você também Se você quiser, viu Eu tenho de... Morreu Nossa senhora, mano Opa Tirou minério Tirou minério Tirou minério 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 Opa, daí sim Daí sim Calma, deixa eu ver esse village Não Só tem coisa ruim, mano Opa Lucky block sword Aí sim Peguei também uma espada dessa, viu? Meu Deus do céu Ai, caraca Vai cair aqui num treco infinito de lava Ai, meu Deus Pera Tô com 34 luck ainda Você tem quantas, gente? Tô com 31 Opa 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 Acho que eu tirei um trebão aqui Deixa eu ver Opa, veio uma picareta Calma Mas e que é o que? Ah, não É só poção normal Eu sei que era Ai, o que aconteceu? Não veio nada? Abriu uma lucky block vazia Ah, mano Eu vou quebrar as minhas lucky block com a lucky block Isso Jogar isso aqui tudo fora Jogar isso aqui tudo fora Careta de sorte Beleza O que é isso? É um bloco de ouro Vou pegar o bloco de ouro, galera Vamos pegar o bloco de ouro e fazer outro aqui bloco de sorte Olha, 60 de sorte Nossa Vou testar a minha sorte Me deseja de sorte Porque eu preciso de sorte Fui Nossa, a sorte aqui tá pro gato Aí O que que vem? O que que vem de bom? O que que vem de bom? Diamantes, minérios e tudo mais Aí sim Uh Recebi uma sandurada Nossa Do capiration Ah, não Nossa, mano Nós vamos ganhar Nós vamos destruir esses ladders, mano Certeza, galera Nós vamos destruir, mano Pera Deixa eu sair daqui Ai, caraca Eu preciso conversar com esse villager Villager, venha Cuidado Tem uns villager muito ruins Ui, a poção de Lucky Potion Nossa senhora Galera, nós são muito feitos, viu? Muito feitos Meu Deus Feito o passinho do Romano Não, não Eu vou morrer, Caio Eu vou morrer Peraí Pleia desastre Sussurrou para você Cacildes Engravidez Você precisa correr Hã? Quê? Cadê tu? O que que foi que aconteceu, mano? Eu vou me esconder debaixo da água A mensagem aí, ó Ah, ele sussurrou só pra mim Ele não falou pra você, não Não, foi só pra você Eu tô procurando Que eu não achei nada Meu Deus Galera, vamos dar o fora daqui Que ele avisou pra gente dar o fora daqui, mano Meu Deus Eu também quero dar o fora Ele falou com um grave Coisa tá chegando aí Não sei o que que é, viu? Tua cuidado Meu Deus Outro Lucky Potion, velho Nossa Caraca Tamo muito bem na fita Meu Deus Não, 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 não Olha Consegui sair daqui Não é mesmo? Você acredita? Olha aí, ó Consegui Agora Nossa Caraca, velho O que que foi que eu fiz aqui? Hum... Meu Deus Adivinha o que que eu fiz Me ajuda Eu acho que eu tô preso E eu não sei o que você fez Acho que foi o perigo Que chegou aí pra você Me avisaram que isso ia chegar Nossa senhora Não, olha o seu meu estado Aonde você tá? Lá da onde eu spawn mesmo Pera Eu vou chegar aí Mas o que que tá acontecendo com você? Tudo Tudo? Spawnou um negócio em volta Spawnou cachorro Spawnou galinha Spawnou ovelha Spawnou slime Slime do nether E caiu lava na minha cabeça Só que eu tô preso por uma escada Tudo ao mesmo tempo Olha isso, galera Tudo bom Você tá preso aí Você não tem uma picareta? Você tem uma picareta Aqui, ó Não, eu consegui sair Ah, tá Nossa, velho Vou sair daqui de perto, mano Você tá muito ferrado aí Você é louco Ai, eu vou morrer Ih, atira uma estrada, né Daqui, ó Dá uma coisa de 100%, mano Olha Olha Ó, eu não queria falar não Mas acho que nós estamos bem, hein Acho que eu nem precisei Esse bicho não morre? Ah, você, né Eu não tô tão bem assim, não Morre, pera Deixa eu tirar Deixa eu tirar Pronto Valeu Ué Ah, tá Sumiu o barulho dos slime Aí Opa Sumiu Conseguiu um set completo de gold Deixa eu pegar aqui Se não tem outro, vai esse mesmo Sete completo? Eu quero Eu também Eu encontrei aqui Tô pegando Você explodiu, mano Mata meus cachorros Nossa Eles iam te ajudar, viu Queria falar nada, não Ó, eu tirei aqui um de malha Quer vir aqui onde eu tô? Ah, você tá com sede de diamante Você tá com sede de diamante, não tá? Não Não Meu Deus do céu Nossa É, tinha um sede de malha Ele não existe mais, tá? Não existe mais Ele partiu Meu Deus do céu Tô quase terminando tudo Deixa eu ver aqui O que eu posso fazer com isso? Nossa, 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 nossa Meu Deus Pera Cadê? Aí, veio A gente Tô concentradaço aqui Nossa, dizer que você tinha caído, cara Não faz isso Os cachorros mataram o zumbi gigante Que tava Ai, eu vou querer morrer Ai, eu vou querer morrer Ai, eu atirei uma espada de dima Nossa O senhor explodiu tudo Tá Acabou mesmo o lucky block, viu A gente Você tem quantos ainda? Tô com sete Eu vou quebrar elas Ai, slime Muta Arranca a tira Vou me matar Muta, vou botar ele Calma aí Não saiu, saiu Valeu Foi, pronto Aí, vai Foi Elok's Quai Elok Village Deixa eu ver se elok village Deixa eu ver Opa Eu quero trocar com ele Mas eu não tenho Diamante O que é que você tem? Cala aí, são diamantes Você não pegou um monte de minério? Sumiu Eu antes de pegar Explodiu Pegou fogo na lava Vai acontecer de tudo Nossa senhora Não, vamos fazer o seguinte Eu também já tô pronto aqui Você tá pronto? Você tem diamante? Eu só quero diamante Não, você não tem diamante nenhum aqui O único negócio que eu menti Foi diamante Tá pronto Então chega aqui Chega aqui Eu nasci pronto Chega aqui Que eu tenho três lucky potion 20 velocidade 8 vida Opa Nossa, essa daqui é muito AP, velho 260% de ataque Eu vou tomar essa daqui Cadê você? Tá aqui, tá aqui, tá aqui Aqui, ó Toma essa Toma essa E mais dessa Pega essa calça Ah não, a sua calça tá melhor Você pegou aí? E toma aqui, ó Uma maçã dourada Uma lucky pot E uma maçã dourada Tem certeza? Absoluta Joguei pra você No seu pezinho, mano A maçã dourada Eu peguei É lucky na tua mão, velho Verdade Nossa, não, galera Meu Deus Tem demência, mano É normal Também tem Às vezes acontece Você procurasse o celular Na mão Normal Tipo isso Mas vamos lá, galera Vou comer É que eu tô com medo De um quebrar o outro Então eu vou comer Primeira maçã dourada E vou Comer agora E vou tomar o pot E lá Ó lá, ó lá Tá aí o Slender, mano Tá preparado? Sim Bora Eu e minha armadura Invisível Tá invisível, mano Vai Um, dois, três E bora, galera Deixa nos comentários Que vocês acham que vai ganhar Essa batalha Ai, vem cá Vem cá, seu Slender, mano Vem cá Olha, eu acho que a chance É a nossa Vem Porque ele não tem sorte Não, senhora Ele tem muita vida, mano Ele não morre Mano, ele tem muita Essa perninha de Saracura Aqui, sai daqui, meu amigo Mata ele, mano Mata Tira da água Tira da água Tira da água Meu Deus Tô tentando Você tá mandando ele mais pro meio Calma aí Tô tentando Calma, calma É que se eu chegar perto Ele me joga fora A gente tem que mandar ele pro lado oposto Calma, eu tenho que virar ele pra cá Assim Isso, vai Agora é só Não vou conseguir chegar perto dele, mano Ele tá me culpando Consegui Isso, vai Isso, manda ele longe Tem que ser pela água Tem que ser pela água Vai, vai, vai Manda rápido, manda rápido Vai Tem uma tiririca aqui no meio Tem o quê? De água tiririca Falei errado Tá vindo junto Vai embora, mano Vai, mata ele Caraca, mano Você é muito ruim aí, gente Olha isso Vou morrer Eu vou morrer também, mano Eu sou muito ruim também Eu sou muito ruim também A vida não sobe A vida não sobe Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Bate, ele vai morrer Ele vai morrer Vai, vai, mano Vai Isso, 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 isso Vai Eu morri Você me matou Eu não acredito Calma, calma, calma Eu vou matar ele Vou matar ele Calma, galera Calma, calma Matei, mano Matei Nossa, ele tá falecido aqui Vamos dar o fora daqui A gente conseguiu salvar a vila, galera Deixa o like Que é muito importante Vai encontrar com a gente Nós vamos dar o fora daqui Não, meu Vem cá Eu quero saber Vem aqui